Minha cama está tão fria, as ruas estão vazias A noite está vulgar, e aonde você está? Está... Cansei de ser herói, nesse quarto gelado Me dá um gole de prazer, me dá você Você... Vem comigo, quero só você Necessito de prazer Vem comigo Vem acontecer Vem preciso de você É um prazer imenso receber você, meu amigo e irmão Daniel Diao, chega mais É um prazer, meu irmão, é de um filho Coroa Playboy, está junto com você desse mais um trabalho Porque você é demais Cansei de ser herói, nesse quarto gelado Me dá um gole de prazer Então você... 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 Me dá um gole de prazer Vem comigo, quero só você Necessito de prazer Vem comigo, vem acontecer Vem, preciso de você